Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem! No carro, na rua ou na esteira. Não perca! Nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá! Todo mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas àqueles que estão nos escutando no episódio número 63 do podcast Aprender e Ensinar. No dia de hoje eu fico muito feliz de poder receber e apresentar para vocês pessoas que estão na minha vida há mais de 20 anos, não, menos de 20 anos, mas pessoas que estão há pelo menos dois anos aqui comigo. E aí quero trazer para vocês um episódio especial. Esse é um episódio que a gente pode chamar de comemorativo, no sentido, e também um episódio de despedida. A gente está falando da residência multiprofissional em atenção integral à saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão. E eu vou apresentar para vocês as duas residentes que estão se formando nesse ano e a minha parceira de crime, a fisioterapeuta que me acompanha nessa residência já há não sei quantos anos ela vai lembrar e ela conta para vocês. Então, quero dar as boas-vindas a Maria de Paula, Paula e Tainan, que todo mundo vai se apresentar e todo mundo vai ficar sabendo quem são aqui durante o episódio número 63. Então, eu não vou fazer a ordem de alfabética, vou fazer a ordem de chegada. Tainan, por favor, dê um oi para todo mundo que está ouvindo a gente, conta para o pessoal quem é você dentro da residência multi e se você puder, conta para nós algo sobre você que não é do trabalho. Bom, oi pessoal, obrigada Ana pelo convite. Então, eu sou a Tainan, eu sou fisioterapeuta e especialista em saúde coletiva aqui da Faculdade de Medicina. E aí, dentro do meu trabalho, estou trabalhando com a residência já há 11 anos, contratada, mas eu trabalhei alguns anos antes quando fazia o mestrado, né? Então, ao todo, já estou há 12 anos na residência junto com a Ana. E o meu papel na residência é a tutoria de campo, como a Ana comentou. A tutoria de campo, ela está relacionada com a atenção, né? E trabalhar com o processo de ensino aprendizado dos alunos de todas as profissões que passam comigo na unidade de saúde e a preceptoria diária, a preceptoria diária específica da fisioterapia, que é acompanhar as meninas, aqui a Paula e a Maria, né? Que estão com a gente nos últimos anos, nos atendimentos, nas atividades, na atenção primária de saúde, nos lucros de saúde da família, que é onde a gente atua aqui em Ribeirão Preto. E aí uma curiosidade minha da vida é que eu gosto muito de dançar. É verdade. E eu trabalho com a dança, né? Eu gosto da dança numa amplitude, assim, que vai para todos os campos da minha vida. E é a dança do ventre, que a gente chama de dança da vida. Então, acho que é o que me toca de falar aqui agora. Muito bom. Lembrando, né? Assim, quem não conhece a Tainan, a Tainan também é a conhecidíssima mãe da Luna. Internacionalmente famosa como mãe da Luna. Então, Tainan... Internacionalmente famosa. Fisioterapeuta, trabalha comigo junto na residência, dança do ventre, mãe da Luna. Agora eu vou passar a palavra para a Paula. Paula, conta para o pessoal. Você também é fisioterapeuta. Resumidamente, quem é você aqui na residência multiprofissional? E uma coisa sobre você que não é do trabalho. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ouvir, né? Bom, adoro isso. Prazer. Eu sou a Paula. Paula Cordeiro, né? Que a gente é outra Paula. Eu sou a Paula Cordeiro. Eu sou fisioterapeuta. Me formei em 2020. Peguei o finalzinho da pandemia. E eu sou residente aqui pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no programamento em Centro e Graça de Saúde. Atualmente eu saí 2. Já estou quase dando tchau, né? Mas eu acho que é isso. Eu sou uma fisioterapeuta recém-formada. Então, acho que todas as vivências que eu tive se deram muito em decorrência da residência. Então, acho que realmente eu pude aprender a ser uma fisioterapeuta aqui, né? E uma característica minha, eu acho que... Eu tentei pensar em alguma coisa, mas só o que me veio na cabeça é que eu sou uma pessoa muito sonhadora. Então, do nada, vocês vão me pegar, às vezes, olhando pro nada, eu vou estar lá sonhando, imaginando. Mas eu acho que é uma característica muito minha. E eu também sou muito observadora e sou muito quietinha. Mas acho que isso é o que define muito a Paula. Eu adorei, eu adorei. Bem, por último, mas não menos importante, a gente tem Maria de Paula. Maria de Paula, por favor, quem é você na residência multi? E uma coisa sobre você que não é do trabalho. Bom, olá, pessoal. Espero que todos estejam bem nesse momento aí, ouvindo e acompanhando a gente. Queria cumprimentar todos vocês que estão aqui comigo também. Agradecer a Ana essa oportunidade. Como ela trouxe. Meu nome é Maria, eu sou fisioterapeuta residente também, junto com a Paula, no segundo ano da residência multiprofissional em atenção integral à saúde da Faculdade de Medicina daqui de Ribeirão Preto. Assim como ela também, eu compartilho a experiência de ter me formado no final de 2020, em meio à pandemia. E a residência veio como uma possibilidade. Aí eu acho que a vida me proporcionou para também me conhecer mais quanto profissional, me formar mais, né? E me dar aí essa oportunidade de experiência e vivência também. E acredito que tem um longo caminho aí pela frente, né? A gente está finalizando. E uma característica minha, assim, que eu compartilho sempre, que eu acho que faz parte um pouco do meu perfil, é gostar muito da natureza, desse contato. Eu, meus pais moram num sítio e eu vivi até os meus 17 anos nesse lugar, então eu trago um pouco comigo isso também. Verdade. Muitos status ao longo desses dois anos da Maria lá no sítio, né? Maria, eu ficava sempre vendo quando você ia para lá. Muito bom. Então, gente, por que que esse é um podcast comemorativo e também de despedida? A fisioterapia está no programa de residência desde a sua fundação. Eu participei do grupo de trabalho que fez a solicitação desse programa de residência para o Ministério da Educação. E ele fica numa secretaria, né? As residências, elas ficam numa secretaria que é entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. A gente chama de SEGETS. É uma secretaria que forma recursos humanos para o SUS. E isso, então, começou mais ou menos em 2009, alguma coisa assim, em 2019, por aí. Não, 2009 mesmo. É. E, gente, estou ruim de data, estou horror. Então, começou mais ou menos nessa época essa solicitação. Quando a gente foi contemplado com as primeiras bolsas para esse programa, nós fomos o primeiro hospital estadual a ter bolsas de residência multiprofissional. Até então, as residências estavam só nos hospitais federais. Então, a gente passou por vários perrengues burocráticos administrativos por conta de ser a primeira. A gente passou por um processo de sair do UHC e tornar a instituição proponente à Universidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ser coordenadora a um período de tempo. E depois, a maior parte do tempo mesmo, eu fui também junto com a Tainan, tutora da área da fisioterapia. E, basicamente, ser tutor significa acompanhar e direcionar esses jovens profissionais dentro dessa formação, que é uma formação de ensino em serviço. Se você está ouvindo esse episódio, a gente tem um episódio só a respeito de residências, onde está descrito como é que é formatada uma residência múltipla, uma residência uniprofissional, como é que faz para ingressar, qual é o processo de seleção, como é as bolsas. Tudo isso tem um episódio que a gente vai deixar linkado aqui no comentário desse episódio 63, para quem quer saber mais e quer, inclusive, prestar o processo seletivo de uma residência. Esse episódio é para marcar a última turma de residentes da fisioterapia, ao menos por enquanto, neste programa de residência. E também para marcar o fim desse período para mim e para a Tainan. E a gente quer contar um pouco, então, a respeito de como é esse trabalho e, principalmente, comentar como é que é o percurso de aprendizado das residentes dentro do programa de residência. E aí, antes de eu deixar as residentes contarem, né, como é que foi, o que elas aprenderam, vocês viram que elas já deram um spoiler de que eram recém-formadas, então, a experiência profissional delas, mais importante até o momento, é dentro da residência. Eu queria perguntar para a Tainan uma coisa que eu tenho muita curiosidade também, e a gente nunca teve a oportunidade de falar disso, acho que hoje é um bom dia mesmo para a gente conhecer isso. Tainan, como foi para você o aprendizado de ser uma tutora e uma preceptora de campo? Porque você era fisioterapeuta, você estava fazendo sua formação pós-graduada, se tornou fisioterapeuta contratada da USP, e aí se tornou preceptora e tutora de residentes dentro desse programa. Que habilidades você precisou aprender para poder supervisionar as meninas nesse trabalho? Muitas, muitas mesmo, mas eu acho que o maior desafio no início, né, era que eu tinha me formado fazia pouco tempo, né, e eu ainda estava terminando meu mestrado quando eu entrei e comecei, então, tudo que eu aprendi, como as meninas colocaram, tudo que elas aprenderam como fisioterapeutas foi na residência, tudo que eu aprendi como preceptora da residência foi estando na residência, né, foi construindo junto com o grupo, né, e tendo dúvidas e dificuldades. Mas acho que o que foi principal, assim, para mim, está muito relacionado com a questão de poder entender o tempo de cada residente, o tempo, mais do que uma questão específica de conteúdo, né, e material, coisas assim, porque isso eu acho que hoje, né, eu tenho bastante isso para mim, de que é possível a gente aprender o conteúdo de formas infinitas, né, mas, principalmente, as habilidades de poder acolher as pessoas que estão chegando, né, poder ajudar elas no direcionamento. Normalmente, na maior parte dos residentes que passaram com a gente, a maioria não conhecia a atenção primária, ou mesmo que conheciam, eu não tinha um aprofundamento, eu tinha muitas dúvidas, porque é um processo de trabalho muito diferente do que a gente aprende, né. Então, acho que o principal, para mim, foi poder aprender que cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado e conseguir me organizar para poder entender e ajudar cada um dentro do seu tempo, dentro da sua forma de aprender também, né, acho que esse foi o ponto principal, teve muitos, paciência, tolerância, estar envolvido nisso, né, a questão de a gente ser paciente, da gente ter tolerância, de poder trabalhar com o grupo, né, da residência também, já que a gente, nós somos muitas áreas juntas e cada uma também tem as suas peculiaridades, então, poder compor isso de uma forma harmônica também, junto com os residentes, de forma que eles não fossem segregados das decisões, ou segregados de participar dessa construção, acho que também foi muito rico para mim em aprendizado, hoje eu defendo muito que os residentes precisam estar muito parte do processo de decisão, das escolhas que a gente faz como grupo coordenador, então, acho que isso também foi um grande aprendizado na minha vida nesse processo, né, e acho que o último, não sei se dá para falar de mais, mas também, mas também tem pessoas que falam muito. Não, três, três, vou, não, eu, tá, tá dentro, pode ir. Tá, e acho que o último está muito relacionado com a tutoria de campo, né, que é o trabalho com as equipes mesmo, né, então, assim, o trabalho em equipe, como compor a equipe, de forma que você não seja um contratado da equipe, né, porque eu não sou uma contratada da equipe, mas eu estou lá vivenciando com eles, e para poder ajudar os residentes, eu preciso entender de todos os processos que estão acontecendo ali, e foi um grande desafio para mim, porque foi a primeira vez que eu fui realmente trabalhar junto com uma equipe, né, e aí entender o meu espaço, como eu podia ajudar, como eu podia trocar e compartilhar com a equipe para que os residentes tivessem as melhores oportunidades, né, dentro da equipe, eu acho que foi um processo desafiador e de muitos, muitos ganhos, assim, muito rico para mim. É, para quem está ouvindo e talvez não saiba, o processo de residência, o Ministério pede que o foco seja em avaliação formativa, e aí a gente tem dois anos para acompanhar esse residente, e talvez a Tainan concorde comigo, essa é uma coisa que me marcou muito no acompanhamento das alunas, é que, assim, é muito nítido que o primeiro ano é um ano de mais adaptação, e no segundo ano a gente vê os residentes, assim, terem uma mudança pessoal e profissional muito interessante, muito surpreendente mesmo, parece que a pessoa desabrocha na sua frente, né, Tainan? Eu acho que você tem um pouco essa sensação também, porque o processo é formativo e como você tem mais tempo, cada um tem o seu tempo de acontecer isso, mas é claro, assim, pessoas mais quietinhas, como a Paula disse que é, e como a Maria de Paula não disse que é, mas ela também é uma pessoa mais reservada, mais quietinha, a gente vê como essas pessoas mudam, principalmente, neste processo de trabalho em equipe, em termos de se posicionar, de deixar claro quais são os seus limites de trabalho, a sua principal contribuição dentro da equipe, eu lembro, assim, de casos incríveis que a gente viu as residentes, assim, se transformarem, né, Tainan? Eu também percebo bastante isso, e uma coisa que eu acho que as meninas podem dizer melhor do que eu depois, mesmo, que eu percebi em muitas turmas, é que também nesse segundo ano, acho que tudo vai se encaixando, talvez no primeiro ano, né, as coisas vão entrando, quais são as minhas funções, qual o meu papel na equipe, e aí, para além de estabelecer os limites, também ampliar a visão, ampliar o olhar, né, e entender que existem diversos limites, também, como se fosse, né, existem limites em diversas possibilidades, e aí ampliar também a inserção deles dentro da equipe, como eles se posicionam, quais os trabalhos que eles conseguem ajudar na equipe também, né, porque entram muito com a ideia, né, do trabalho da FIS, o específico, da identidade profissional, isso também vai se construindo, porque a maioria também vem logo depois da graduação, mas eu percebo que no segundo ano também tem essa mudança muito ao processo, né, não só no segundo, mas ao longo do primeiro, dessa percepção, assim, de como é amplo, como o nosso olhar, como o olhar integral pode ser construído de forma diferente, sabe? A gente vai falar mais ainda, porque você tem outras experiências que são a organização de módulo comum, eu quero, eu vou perguntar outras coisas ainda para você, mas aí eu queria pedir para a Maria contar para a gente como foi, assim, esse primeiro ano, quais foram, você consegue, por exemplo, puxar três aprendizados desse primeiro ano, que foram, assim, importantes, que te marcaram? Sim, esse primeiro ano, né, assim como vocês disseram, ele é de um fechado, de um aprendizado inicial, né, para que você chega sem conhecer, então ali, eu acho que você consegue se integrar com a equipe, é um dos aprendizados que eu acho que você se percebe junto à equipe, você se percebe junto à equipe, responsável também por aquele espaço de trabalho, eu percebi também em mim que o primeiro ano foi o ano que eu me reconheci como fisioterapeuta ali, dentro daquela equipe, né, porque quando eu saí da faculdade, eu acho que eu sabia que eu tinha ali a minha formação para poder falar que eu era fisioterapeuta, mas eu não tinha ainda me visto na prática sendo fisioterapeuta, então esse primeiro ano, por mais que tenham tido os desafios, o fechamento dele pode me permitir observar isso, e eu acho que o aprendizado do primeiro ano, ele traz também esse compartilhamento de conhecimento e de vivência com os outros residentes que estão lá, então isso é muito bacana, tem essa troca também dos R2, eu tive trocas com as minhas R2 que eram tanto da Físio quanto das outras áreas, então também, eles também puderam trazer as experiências e isso foi muito rico, eu não acho que consigo perceber essas questões, Ana. É interessante falar isso, porque tem nome, a coisa de você aprender com um colega que está mais tempo que você, mais velho que você, ou um pouquinho na frente que você, que é o peer learning, às vezes é alguém da sua turma de escola, da mesma graduação ali junto com você, às vezes é alguém mais velho, e essa é uma coisa muito marcante nas residências, o R2 sempre é a referência do R1, o R1 corre muito para o R2 e fala assim, gente, mas como é que faz isso aqui? Não, mas e esse negócio aqui? Onde é que eu encontro? O que vai acontecer depois disso? Como que eu vou fazer isso? Como que foi em tal lugar? então é muito bacana, acaba que assim, você tem, eu acho que acaba que nós, a gente tem que fazer um exercício de se colocar ali e se ver o que é possível fazer, o que é possível eu estar, né, naquele, como que eu vou poder estar naquele serviço e levando um pouco também do meu lado profissional, do meu jeito de ser, isso também é uma construção, porque, né, eu acho que cada um tem o seu diferencial a poder contribuir, então esse primeiro ano é também esse refinar disso, né, de se olhar para o que eu posso realmente fazer a partir de então do que é me oferecido também, né, muitas oportunidades são oferecidas. e tem um aprendizado teórico também, né, Maria, eu lembro muito de você, veja se eu estou errada, no ambulatório de amputados, não foi? Que você chegou e aí você não tinha tido essa experiência e aí tinha um monte de coisa para aprender um universo totalmente diferente, a gente vai falar disso, só para vocês entenderem, a nossa residência é multi, ela é uma, e ela chama integral por causa disso, tem tempo na residência, da residência na atenção primária, no nível secundário e no nível terciário, e esse ambulatório que eu estou comentando é de nível terciário, então tem um monte de procedimentos e técnicas super próprias desse lugar, e eu lembro da Maria do desafio que foi, né, achar um culto, receber uma pessoa, conta aí um pouco disso dela. Foi, foi um dos meus primeiros estágios, né, um dos estágios do primeiro semestre, e esse particularmente, ele realmente foi um desafio, porque se eu, eu tive a disciplina na faculdade, mas a prática e ali entender também daquele processo de acompanhar o paciente na fase, naquele momento que ele estava, isso me, assim, eu acabei que eu tive que buscar, eu tive que entender também, eu tive que me colocar no lugar, nossa, eu ainda estou aprendendo e tenho muito a aprender, tenho muito a buscar dessa parte específica para estar ali dentro daquele lugar, né, então, é muito tempo de olhar para isso. o Elio Michoca, o Elio Michoca é outro podcaster aqui do Portal Fizinho Ortopedia, ele tem um quadro específico sobre empreendedorismo, e ele gosta sempre de dizer uma coisa que eu acho muito incrível, assim, eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, até o dia que eu escutei ele falar, e aquilo fez assim, gente, é isso mesmo, ele fala o seguinte, quando a gente gradua, quando a gente vira fisioterapeuta, na verdade, a gente recebe uma licença para continuar o nosso processo de nos tornarmos fisioterapeuta, a gente tem aquele nível profissionalizante no último ano, que a gente está graduando ali com a supervisão, mas quando você está no seu primeiro, segundo, terceiro, e eu tenho uma sensação que até o quinto ano mais ou menos de pós-formado, a gente ainda está aprendendo a ser fisioterapeuta, só que agora não necessariamente de forma supervisionada, o caso de vocês, vocês tiveram mais dois anos supervisionadas, mas em geral você gradua e se você não entra numa especialização prática ou numa residência, você parte para um processo de aprender a ser o profissional que você se formou, só que agora sem supervisão, e acho que esse é um ganho muito grande das residências, porque vocês têm dois anos para aprender a serem profissionais num contexto de ensino-serviço com supervisão. E aí eu queria perguntar para a Paula do segundo ano, o que que teve de mais marcante para você no segundo ano da residência em termos de aprendizado de habilidades profissionais, pessoais? Olha, Ana, particularmente eu sempre falo para todo mundo que parece que no segundo ano vira uma chavinha, literalmente. Eu acredito que o primeiro ano traz muito essas dificuldades, mas dificuldades no sentido que é um momento de aprendizado, de adaptação, só citando, por exemplo, tem a questão também de mudança, eu sou de São Paulo, eu vim para Ribeirão Preto, a Maria também é de Minas, teve que vir para São Paulo, então também a gente enfrenta esse processo pessoal de estar saindo do nosso seio familiar, enfim, então isso também traz muitos desafios, então, acho que quando a gente passa por isso e consegue, de fato, consolidar, opa, entendi o meu papel aqui, já estou me sentindo mais à vontade com as equipes, já sei como trabalhar, já sei qual o meu papel de fato como residente também, porque acho que isso é uma descoberta que acontece ao longo de todo o período, aí quando chega o segundo ano, aí tudo se encaixa com a Matai não falou, então, no primeiro, do segundo ano que eu trago de mais importante, acho que é a troca com nossos R1s, porque eu acho que também é um momento muito diferente, porque da mesma forma como a gente teve que buscar os nossos R2s, agora a gente pode auxiliar os nossos R1s, então eu acho isso fantástico no sentido de que, poxa, olha, tal coisa não foi boa para mim, então, se eu posso fazer isso diferente para o meu R1, por que eu não vou fazer? Então, poder auxiliar nessa descoberta, nesse caminho, claro que, não é aquela coisa, a gente não pode dar o peixe, mas a gente vai ensinar o peixe, então a gente vai tentar mostrar os atalhos, enfim, então isso eu acho fantástico, né? Além disso, o que para mim é mais importante é a gente de fato se sentir parte das equipes, no caso, né? Porque agora eu sei o que eu tenho autonomia, o que eu não tenho para fazer, né? Eu sei onde eu posso atuar, então eu acho que essa liberdade, junto com a segurança que a gente acaba adquirindo, não no segundo ano, eu acho que são fundamentais, assim, para que a gente consiga usufruir o máximo que a gente pode da residência também, porque no segundo, no primeiro ano, eu acho que a gente ainda está um pouco acuado, ainda é mais difícil fazer isso, mas no segundo ano, realmente a gente desabrocha, assim, eu acho que a gente sente mais segurança, isso eu não entendo, isso eu não sei, isso pode me ajudar? Eu acho que para mim no primeiro ano, eu tive muita dificuldade para pedir ajuda, então no segundo ano, não, agora eu sei que eu posso pedir ajuda, eu entendi que o processo de residência, a gente está aqui para aprender, nós realmente, nós somos profissionais formados, mas é um processo de aprendizado ainda, é ensino e serviço, então estou no serviço também para aprender, então a partir do momento que eu entendi isso, a minha chavinha virou e eu consegui aproveitar tudo que eu não aproveitei talvez no primeiro ano, e agora eu realmente posso falar, pô, estou sendo residência, eu estou com saudade, mas foi fundamental para solidificar o que eu sei, o que eu não sabia, aprender, né, me lapidar e saber que não, eu sempre vou ter que estudar, porque a gente nunca vai estar 100%, assim, 100% no sentido que sempre tem algo para aprender e você preferir no canal. Sabe o que eu acho também, né, quando a gente, e eu acho que não é só da residência, eu acho que todo mundo que vai ouvir agora talvez se identifique, quando a gente está no nosso primeiro ano de formada, de forma geral, a gente tem muita necessidade de afirmar, né, que a gente formou, então pedir ajuda, dizer que você não está pronto, a gente faz isso com muita dificuldade, né, com muita dificuldade, e depois vai ficando mais normal, mais tranquilo. Então, eu acho que esse não é um fenômeno, Paula, que acontece exclusivamente com a gente dentro da residência, e acho que quem vai escutar, a gente vai se reconhecer, logo que a gente se forma, a gente quer muito se afirmar como profissional, e aí pedir ajuda e tudo mais é muito desconfortável. E, de novo, se a gente tivesse essa visão de que a gente está ainda se formando depois de graduado, talvez a gente ficasse mais à vontade para esse processo que vocês viveram no segundo ano de residência. Mas é lógico, dentro da residência com esse alvarado ensino e serviço, a gente fica mais à vontade para fazer perguntas e se sentir ainda um aprendiz dentro do contexto da residência. Mas que todo mundo possa ouvir isso como uma mensagem de, ó, a gente não está pronto mesmo, é assim, pergunta mais, busca mais ajuda. E aí eu quero deixar a Thaynã falar, porque ela está aqui se mexendo, ela está doida para falar alguma coisa. Pode falar, tá? Eu estava, eu estava refletindo sobre uma frase que a Maria e um que a Paula falou, assim, né, que tem a ver, eu acho que a Maria falou que ela foi identificando o meu jeito de ser, né, ela colocou ao longo do primeiro ano. E eu acho que está muito relacionado com isso, o pertencimento que a Paula falou, né, parece, e aí eu como preceptora, como doutora deles, parece que no primeiro ano, como elas estão precisando mais de ajuda para caminhar, para conhecer e tal, fica ainda aquela coisa do tipo, qual é o meu jeito, né, o meu profissional fisioterapeuta, o que que está misturado com, por exemplo, o profissional da Thaynã, né, porque às vezes olha outra pessoa fazendo e aí eu quero fazer parecido, ou a gente cobra, né, que passa de alguma forma que a pessoa ainda não encontrou o jeito dela de fazer aquilo, e aí parece que no segundo ano, né, isso fica mais claro, né, meu jeito, meu profissional é esse, e aí eu consigo pertencer à equipe, mas também, porque eu tenho mais segurança de quem eu sou ali, né, de como eu vou fazer as coisas do meu jeito, né. E tem um desenvolvimento de identidade, né, sim, profissional, do tipo, eu, fisioterapeuta, faço dessa forma. Muito bom, muito bom. E aí, tá, vou aproveitar que você tá falando, eu queria perguntar como foi pra você a experiência de organizar o teórico comum, porque além das atividades práticas, que são específicas da profissão, os residentes numa residência multi, eles fazem atividades teóricas e atividades práticas com outros profissionais. É isso que marca a diferença de fazer uma residência multiprofissional. E uma coisa que a gente tem é o módulo teórico comum. Eu tenho uma pergunta muito específica, tá, assim, de verdade, porque eu fui a pessoa que tava lá escrevendo esse projeto, né, colocando o conteúdo desse módulo comum lá no sistema, dizendo o que que esses residentes iam aprender de módulo teórico comum, legislação, fluxo, níveis de hierarquia de cuidado, políticas públicas de saúde, fui lá escrevendo, né, 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 a sua percepção hoje, depois de ter organizado esse módulo, vem dos nossos estudantes, você acha que eles saem letrados em SUS, do tipo assim, esse povo sabe que organização é essa, quais são as políticas, como é que funciona a gestão desse negócio, dá para um residente melhorar no conhecimento teórico desse universo? Então, primeiro, sobre a pergunta, assim, é muito desafiador organizar o módulo teórico comum, porque assim, R1 e R2 juntam um ano, aí o outro ano R1 vira R2, aí não pode ser o mesmo conteúdo do ano passado, porque entra o R1 novo, então eu achei muito desafiador no sentido de que precisa estar sempre atento e alerta em relação a essas mudanças, para que não fique muito repetitivo, né, para o R2, para que o R1 consiga ter os conteúdos também que ele não teve, porque ele está entrando, né, Então, assim, nesse sentido, é bem trabalhoso mesmo, assim, eu, nesse quesito. No quesito de conteúdo, é bem, mas bem próximo, né, do que é a minha função, do que é a minha especialidade, que é saúde coletiva, então eu gosto muito, né, de estar organizando isso, eu sinto que eles evoluem bem, eu acho que depende desse fluxo mesmo, porque ao longo de todos esses anos que eu já tive com eles, a gente teve muitas formas diferentes desse módulo comum acontecer, né, então o que que eu senti? Quando, aí as meninas também podem me ajudar depois, mas eu sinto que quando isso é compartilhado, por exemplo, com o pessoal da medicina de família, é um processo, é uma forma mais integral de poder discutir, compartilhar essas questões, né, eu sinto que tem algumas questões que na teoria é sempre muito pesadas, muito difíceis, e às vezes quando elas ficam no primeiro ano, pode ficar difícil, né, é mais desafiador para o residente conseguir transpor isso para a prática, então quando elas aconteciam no segundo ano acabava sendo um pouco mais, o aprendizado evoluía um pouco mais quando era no primeiro ano, e isso precisava ser revisto muitas vezes para poder ser assimilado melhor, né, e percebo também que depende da forma como essas aulas, né, esses teóricos são oferecidos, então assim, já teve épocas em que o teórico comum conversava muito com a prática, eram aulas mais participativas, né, que os residentes tinham mais trocas durante as aulas, e junto disso, eles tinham atividades nas unidades, então, um exemplo, falava sobre políticas de saúde, aí tinha grupos, pequenos grupos que iam discutir políticas específicas, né, de cada um discutir uma política específica, e levava isso para a unidade, fazia uma avaliação junto com a equipe de como essa política estava inserida dentro da sua própria unidade, e que possibilidades existiam para ser aplicado, e a avaliação era essa, era uma proposta de aplicação na prática de algo relacionado a essa política, então, quando teve, essa época eu não estava na coordenação junto com o grupo, né, com a comissão que fazia o teórico comum, mas discutindo com os residentes como tutora, eu percebia que fazia muito sentido para eles aprender as políticas públicas, porque é muito difícil mesmo, né, esse teórico, muito pesado. então, eu acho que foi muito rico quando eu pude participar da comissão, mas foi também num momento que estava com muitas mudanças, né, de estrutura, então, eu não pude, eu não pude trazer muitas coisas diferentes, né, que eu gostaria, que eu acho que poderia agregar, mas ao longo desse momento, sim, não era muito o momento, mas ao longo de todos os anos que eu fui, eu sempre vou acompanhando com eles como tutora de campo, porque eu tento trazer isso deles, né, olha, vocês não aprenderam isso, eu perguntei para as meninas várias vezes, né, vocês não aprenderam isso no teórico comum? Então, vamos retomar, vamos pensar nisso, porque é a base, né, para a gente poder estar atuando na atenção primária, a gente conhecer o SUS, então, respondendo objetivamente essa pergunta, eu acho que sim, eles evoluem bastante na residência, mas acho que sim, eles têm muito a evoluir depois que saem dali, porque muitos conceitos, inclusive, do SUS, né, são hoje muito discutidos, várias redefinições que ali ainda estão muito no senso comum, ainda são ensinadas muito no senso comum e que precisam ser revistas, né, então, eu acho que o aprendizado, essa base é proporcionada, mas tem muito a aprender ao longo da vida, bastante. Eu acho legal a gente falar isso, porque tem pessoas que têm, por exemplo, o interesse de conhecer mais essa coisa das políticas públicas e, inclusive, partir para uma área de gestão, trabalhar em gestão. A residência é uma boa experiência se você quer conhecer o processo de trabalho das pessoas para as quais você vai fazer a gestão, mas não é o local de se aprofundar em termos teóricos do processo todo de gestão. Eu acho que essa é uma coisa importante de dizer e que cabe muito, por exemplo, um residente que passou por essa experiência depois, se quiser, fazer, inclusive, uma especialização mais teórica numa área de administração, pública de serviços de saúde e tudo mais, porque essas coisas se completariam e você seria um profissional diferenciado. Que é um pouco o caso da Fernanda, que passou pela nossa residência, foi residente da FIS e hoje trabalha na DRS, trabalha em gestão e ela consegue dar uma contribuição muito importante nesse sentido. Eu tenho a alegria de dizer que no sábado agora vou estar com ela e as fisioterapeutas num encontro em que ela está promovendo para discutir a coisa do fluxo, do processo de trabalho, não sei o que. E você vê, foi um residente nossa, hoje trabalha numa área de organização, de gestão e é uma alegria poder saber que um dia ela passou por nós e teve essa experiência para hoje, na hora que ela vai propor alguma coisa, ela saber o que acontece nesse lugar. Paula, você quer falar, por favor? Eu só ia comentar que eu acho que eu me encontrei muito nessa sua fala, Ana, porque eu saí da faculdade como uma apaixonada pelo SUS, embora eu não conhecesse tanto, né? Então, acho que eu ter escolhido esse programa em particular, ele vai muito de encontrar isso, porque na minha percepção, como que eu posso tentar contribuir para algo que eu, de fato, não entendo? Eu falo não entendo no sentido de não vivenciei, não sei os bastidores, né? Então, eu acho que o fantástico dessa residência, digamos assim, é justamente a gente ter a possibilidade de passar em diferentes pontos da rede, né? Então, atenção primária, secundária, terciária, entender de fato como que se dá essa lógica, né? Ah, referência, contra referência, entomeamento, como que acontece tudo isso, né? Trabalhar com as equipes para a gente poder, de fato, identificar ali, na realidade, quais são as dificuldades e onde a gente pode melhorar, né? Eu vou ser muito sincera, eu não sei exatamente o que vem a seguir, né? Qual vai ser no próximo passo? Mas, eu sei o que eu quero e realmente, hoje, depois de passar com a residência, eu acho que eu tenho muito essa visão de que o nosso cuidado, ele não se dá ali só na assistência e eu acho que, por exemplo, na questão da fisioterapia, nas graduações, a gente ainda sai muito focado na assistência, na reabilitação, eu sei que isso ainda está, é um processo de construção, isso ainda está mudando, mas a gente ainda está muito, está sendo muito formado para reabilitar, e ali, lá, e ortopedia, cardio, enfim, só que hoje, depois de passar por essa experiência, eu sei que saúde, ela não se faz só ali na ponta, né? Não é a assistência ali, a gente com um paciente, é só a pontinha desse berg, mas existe muitas coisas por trás, então também, acho que a gente, enquanto fisioterapeuta, poder contribuir para esse processo, acho fundamental, porque a gente não tem muitos fisioterapeutas na gestão, eu acho que isso também é uma coisa muito importante da gente colocar como pauta também para a gente poder contribuir, né? Porque, poxa, a gente tem um sistema de saúde tão rico, tão fantástico, tem muitos problemas, tem, mas a gente também pode melhorar muita coisa, né? Então, acho que a gente, enquanto profissional, mesmo que eu trabalhe só na assistência, ou vá para a gestão, a gente tem que ter uma ideia disso tudo, né? É, e eu vou usar a fala da Maria, quando ela falou de criar uma identidade, eu acho que a fisioterapia vem criando uma identidade a ponto de hoje a gente ficar mais confortável e dizer, bem, também quero participar da gestão desse negócio, né? Otácia, você queria falar? Maria, pode falar, e a Tati vai falar também. Então, eu estava um pouco refletindo também, porque acho que a Paula traz, né, dessa ponta do SBR, e aí eu fiquei, eu fiquei muito assim, né, pensando sobre o quanto que a residência deixa para a gente essas sementes plantadas, para a gente olhar, enquanto profissional, essas outras questões que vão surgir, tanto na assistência, né, desse paciente, quanto também num processo de gestão que é necessário. E eu acho que isso é um diferencial, assim, para além no sentido de o que eu não sei, eu posso buscar, mas não é, é olhar com mais atenção para essas, para essas áreas. Conta a sua participação no complexo regulador, que eu acho que é uma coisa legal da gente colocar aí. Foi muito bacana ter participado, foram, eu pude ter a experiência nesses últimos meses da residência, e eu confesso que fez muito sentido para mim olhar, quando eu olhei a rede, como fisioterapeuta, quando eu olhei a rede, eu falei, nossa, realmente é muito mais desafiador do que eu imaginava, tanto para quem está lá, porque é uma coisa eu dizer lá, olhar esse paciente na fila de espera, mas eu não entendeu por que que tem essa demora nessa fila de espera, o que que acontece ali para também esse paciente ir para um setor e não ir para o outro. Então, isso também é pensado, é pensado do quanto que esse paciente ele precisa da reabilitação ali em poucos dias e do quanto que ele pode esperar também, né, a proximidade, então, tem centros de reabilitação que são mais próximos de onde esse paciente mora, isso também é olhado, né, é um desafio porque esse paciente indo para a reabilitação é minimizar aí, né, é uma prevenção de agraves da condição dele também, né, isso também é olhado, no quanto que ele tem possibilidade de ir, porque o serviço é oferecido, mas ele tem condições de ir, acho que isso, eu pude olhar para essas várias questões, né, e foi uma experiência muito rica, tanto que, inclusive, agora, essa semana, eu combinei com a equipe de estar elaborando e deixando uma educação permanente para eles sobre essa questão do meu estágio, né, da experiência que eu tive no estágio em relação a esse fluxo de encaminhamentos e de cuidados aí. É, que essa é outra dúvida, né, é engraçado isso, o sistema tem uma hierarquia, é descentralizado, o município toma mais conta, mas mesmo dentro do município para a gente se conhecer, saber onde a gente está, onde que foi para o não sei o que, a gente precisa afinar a comunicação, vai ser ótimo deixar esse material lá. Sim. Tá, você quer fazer algum comentário? Eu vi que você, uma hora, levantou aí a mão, fala para nós. Não, eu acho, só me veio uma coisa, assim, era que a Paula estava falando sobre a questão da gestão, né, e a gente comentou essa questão da gente, às vezes, relacionar muito as políticas públicas só com a gestão, né, isso é uma coisa muito comum que acontece hoje em dia, que é uma dessas vertentes, né, que a gente tem estudado na saúde coletiva, para a gente poder rever, né, repensar sobre isso, né, então, por exemplo, vou dar um exemplo básico, que é o que a gente está mais próximo, né, que é a política nacional de atenção básica, e todos os, toda a ciência envolvida, né, na saúde coletiva que, é, reveja há alguns anos, qual é o papel da atenção básica, né, até hoje as pessoas colocam a atenção básica como um nível de atenção, é, dentro de uma pirâmide, como porta de entrada, e hoje isso já é ultrapassado, né, já é algo que a gente tenta, é, ressignificar, né, a atenção básica, ela é um ponto da atenção, como a Paula colocou lindamente, né, e ela é um ponto coordenativo, ela é um ponto que transpassa todo o sistema, né, que está ali para isso, então, quando a gente trabalha as políticas públicas nesse sentido, né, para além da gente desenvolver esse raciocínio da gestão, que é importantíssimo, né, e da gente se inserir dentro da gestão, que é outro ponto magnífico e incrível dos fisioterapeutas estarem envolvidos atualmente, é também a gente poder estudar e poder ressignificar alguns conceitos que há um tempo a gente vem tentando trabalhar para poder dar uma atenção de maior qualidade, ser mais resolutivo, né, e que vem sendo perpetuado, porque muitas vezes se pega coisas que conceitualmente hoje já são diferentes, né, por exemplo, a coisa da porta de entrada, e acho que a gente na Físio vive muito isso, é lógico, ainda é, ainda tem esse papel da pessoa chegar e ser regulada ou ficar nesse nível de atenção por algum motivo, então ela ainda é uma porta de entrada, mas se a gente pensar exclusivamente assim, o paciente que sai do hospital com uma prótese ou com uma revascularização, esse paciente volta para casa e ele fica ali com a equipe, né, então assim, não é porta de entrada quando um fisioterapeuta vai ver esse paciente, não é porta de entrada quando a enfermeira vai ver esse paciente ou quando esse paciente vai à unidade buscar um remédio ou pegar uma receita para buscar um remédio numa outra unidade básica de saúde, aquilo não é só a porta de entrada, é onde faz o cuidado de longo prazo e mais próximo da vida do paciente, e isso, nos conceitos iniciais, a gente até falava uma atenção básica funcionando bem, ela regula muito para os outros níveis, não, hoje eu entendo que uma atenção básica trabalhando bem, ela atende muita gente dentro do contexto da atenção básica, e a gente viu essa transformação acontecer, não só dentro da residência, mas porque a gente está lá com os nossos alunos desde, nem vou lembrar o ano, porque eu sou dessas, mas qualquer coisa perto de 2009, 2010, não com a residência, digo desde o curso de graduação, desde antes, tanto que a gente começou o estágio de saúde da comunidade com a avaliação de pé diabético, dentro do CSE, da unidade distrital, e depois a gente foi para as equipes, e depois, quando a gente já tinha os alunos de graduação lá, é que veio a residência, e a gente viveu esse crescimento de identidade do papel do fisioterapeuta dentro da nossa realidade local, onde primeiro a gente fazia esse cuidado de porta de entrada, eu lembro da gente avaliar pé diabético e ajudar as pessoas a irem para o HC para receberem órtese, para ter uma avaliação de baropodometria, aquela coisarada toda, e hoje não, hoje a gente acompanha diabéticos na atenção primária, não é, Thaynã? É bem isso que a gente vive hoje, essa para mim é uma das diferenças que marca, assim, claramente, conceitos, definições, papéis, coisas da atenção básica que vem se transformando ao longo dos anos. Sim, eu fui a segunda turma que passou no Instituto de Saúde da Família quando eu estava na graduação. Eu também vi todo esse processo, é incrível. É incrível mesmo, incrível. E aí, eu quero perguntar, eu vou, eu vou perguntar primeiro para Maria de Paula, depois eu pergunto para a Paulinha também, como é que foi a coisa de estar numa residência que, por ser o USP, né, a USP privilegia, valoriza, nem sei dizer, assim, exatamente todos os verbos, mas a USP é uma universidade muito fortemente relacionada ao desenvolvimento de pesquisa e conhecimento. E aí, quando chega aqui, é residência, ensino e serviço, mas tem um TCC no meio do caminho, um trabalho de conclusão de residência, um TCR. E aí, eu queria entender como é que isso aconteceu na vida de vocês, eu vou perguntar para a Maria de Paula do desenvolvimento do trabalho, eu vou perguntar para a Paula a respeito da participação, inclusive, na mostra científica que a gente tem dentro da nossa secretaria, então eu vou separar o assunto para cada uma falar uma coisa, mas eu queria entender se vocês hoje conseguem entender como isso vai permitir vocês no futuro a olhar dados dentro de onde vocês estiverem trabalhando e usar os dados para gestão, os dados para tomada de decisão, dá para entender que ter o trabalho de conclusão faz você olhar para a sua realidade com o olho estatístico, matemático, investigativo, então vou deixar a Maria de Paula falar do trabalho de conclusão, vou deixar a Paula contar da experiência lá na mostra de saúde, conta para nós, Maria, como é que foi esse negócio para você? Como é que está sendo? Esse negócio, ela já está dizendo, ela já começa falando, foi difícil, é difícil, eu acho que é sempre um desafio e quando a gente enxerga um desafio, a gente tem que olhar de frente para ele e ver o que é possível ser feito, porque esse trabalho de conclusão da residência ele já é apresentado para a gente desde o início, a gente já sabe que vai ter que desenvolver um projeto, um trabalho, mas é muito interessante olhar para ele enquanto a construção dele e a escolha dele, porque eu falo de mim no meu primeiro ano, eu não sabia de onde iria partir a ideia desse trabalho, né, e o meu tema, ele partiu junto a uma outra proposta, que inclusive é uma proposta da Tainan sobre pacientes com dor crônica, e aí eu comecei a olhar esses pacientes também, porque foi um desafio para mim estar acompanhando pacientes com dor crônica num modelo de assistência de que eu estou próxima desse paciente, mas eu não estaria atendendo ele toda semana, então isso me fez querer estar investigando melhor, me fez querer estar ali vendo e observando como que esse público estava, né, e a partir disso eu também busquei entender melhor o que tem, o que já existe, né, o que é recomendado para estar lidando com esse público, então a construção do meu projeto, né, ele tem aí o início a partir dessa questão, e isso também me fez uma reflexão como profissional, né, esse contato com a com a prática em evidência, baseada em evidência, do quanto que entender ali o paciente, entender também aquele cenário, né, eu quis justamente pensar também em qualificar o cenário da atenção primária, né, me fez perceber de fato, assim, tem muitas outras possibilidades, tem muitas outras áreas que necessitam desse, dessa melhor investigação, dessa melhor compreensão, né, isso é muito, foi muito rico, me abriu um pouco a mente para isso também, sabe, Ana? Eu quero só destacar que o trabalho da Maria de Paula é fazer um estudo quali com pacientes que têm dor crônica, como é que foi a vivência da dor crônica durante o período da pandemia, quando a gente tinha algumas ações de saúde que estavam limitadas por conta do combate ao coronavírus, e o paciente com dor crônica, coitado, nesse bololô, ficou lá, né, assim, aguardando a vez dele no meio do olho do furacão. E é curioso dizer isso, né, você vê, é um trabalho quali que permite principalmente você entender a coisa da necessidade, preferências e valores do paciente dentro do contexto de PBE. Você vê que coisa mais legal, né, você para para olhar uma população e olhar, dar um olhar específico dentro do tripé da PBE no paciente. Isso é muito joia de falar também. Obrigada de celebrar isso. Conta, Paulinha, para nós, como é participar da amostra? Porque, Ribeirão, Preto, cidade, né, Chiquerésima, Prefeitura, 52 universidades, 32 cursos de fisioterapia, ou quase isso, a gente tem uma amostra municipal de trabalhos das equipes de saúde, de todos os níveis de atenção que é organizado pela Prefeitura. E aí, eu vou deixar as meninas contarem um pouco como é que foi participar disso. Conta para nós, Paul. Bom, acho que primeiro, particularmente, eu amo participar dessas coisas. Eu acho uma oportunidade muito rica porque, através da Expo Saúde, que é o nome desse evento, a gente tem a possibilidade de conhecer vários trabalhos que estão sendo realizados em todo o nosso município, desde outras unidades de saúde, até agora também hospitais. Então, acho que essa troca é muito rica no sentido de que, poxa, fulano está fazendo aquilo, então aquilo pode dar certo, vamos tentar fazer na nossa unidade. Então, acho que isso é fantástico. Aí, falando da questão do TCR também, eu tive a oportunidade de apresentar o meu e eu acho que foi muito interessante porque ele também nasceu de uma necessidade de uma observação que se deu através do que a gente estava vivendo. Eu passei por um processo um pouquinho diferente porque eu mudei de tema no meio do caminho, então isso também foi um desafio. Só que, no meu segundo TCR, eu trago muito a questão do papel do fisioterapeuta na atenção primária, mas através da perspectiva da equipe, que eu acho que, às vezes, a gente fala tanto de a gente olhar a questão da população e é crucial, mas a gente também tem que olhar a equipe, né? Então, poder mostrar isso no evento municipal com outras pessoas e trazer a importância de nós enquanto profissional foi algo muito rico, né? Porque a gente pôde debater, enxergar que, às vezes, tem necessidades que as pessoas nem sabem que tem, mas tem sim, sabe? Então, a gente precisa de mais profissionais contratados, a gente precisa de fisioterapeuta na rede, porque a gente tem um papel muito importante, a gente pode fazer muita coisa, né? Então, poder compartilhar isso, eu acho que é muito rico mesmo, né? Porque a gente acaba se lapidando, né? A gente vê que outras coisas são possíveis e a gente acaba saindo um pouco do nosso comodismo também, né? Então, não, vamos tentar outras coisas que é possível. Muito bom. Bem, como vocês podem perceber, o tempo passa rápido quando a gente tá conversando de coisas que a gente ama fazer e que foram tão importantes pra gente, pra nossa jornada. O episódio já tá com mais de 40 minutos, então, a gente vai partir para os procedimentos finais de despedida, mensagens finais. Eu gosto de perguntar pras pessoas o que que elas aprenderam nos últimos meses ou que problema foi que elas buscaram aprender pra solucionar e como encontraram o caminho de solução desse problema. Mas nesse episódio em especial, eu vou deixar uma coisa diferente, né? A gente já falou dos nossos aprendizados com a residência. Eu queria dizer que eu aprendi demais durante o processo dessa residência, desde o que é e como funciona a CGETS, como é que é um edital, como é que é montar um edital, como é pedir a assinatura do diretor da coordenação regional, e aí ter a autorização do secretário do Estado para mandar esse projeto, receber as primeiras turmas, fornecer dados para o superintendente, para ele botar os nossos números, né? No relatório final de ano de gestão do superintendente do hospital, trocar a residência do hospital para a Universidade de São Paulo, entender como é que funciona a tal da cultura e extensão, eu tive muitos aprendizados, alguns mais difíceis, por exemplo, como saber que a informática biomédica e a física médica não fazem parte do rol das disciplinas, das provisões da saúde, as duras penas, a gente descobriu isso daí quando fez um pedido de bolsas, teve o número de bolsa aprovada, mas não podia dar para a profissão que a gente imaginou que podia, e aprendi muito sobre gestão, principalmente quando eu falhei miseravelmente na minha última tentativa de ser coordenadora, eu aprendi que tem horas que a comunicação, por mais que você ache que você está se comunicando bem, ela falha, daí as pessoas não entendem exatamente o que você está fazendo, por que você está fazendo, que dava para conversar, que dava para ainda tentar organizar as coisas de uma forma diferente, eu aprendi muito com essa residência, muito, um absurdo, e eu não quero encerrar esse podcast de uma maneira triste, lacrimosa, chorosa, porque eu acho que a gente tem um papel na vida, e nós formamos, né, Tainan, nesses anos todos, a cada turma, duas residentes fisioterapeutas, das quais a gente tem muito orgulho, muito orgulho, desde a primeira turma, a gente pode olhar para as nossas residentes com uma felicidade muito grande de dizer que se elas não foram trabalhar na atenção primária, porque o campo ainda está muito a ser desbravado em termos de número de fisioterapeutas, em termos de oportunidades nos diferentes trabalhos que um fisioterapeuta pode ter, se elas não foram, se elas ainda estão fazendo assistência muito específica só da fisio, ainda assim, elas fazem diferença onde elas estão, porque é impossível ter vivenciado esse processo de residência multiprofissional nos três níveis de atenção e não se transformar, então, assim, eu olho para esse final de residência com muita felicidade, com muito orgulho mesmo de tudo que a gente construiu ao longo desses anos e fico mais feliz ainda de encerrar com duas meninas que chegaram de novo, duas meninas e estão indo embora, duas profissionais adultas muito bem formadas que eu tenho certeza que vão dar orgulho para a gente como as demais. fico feliz também de vocês, mesmo não tendo as R1 de vocês para receber, vocês tenham se doado aos R1s que chegaram das outras profissões e para quem não entendeu isso, quando as meninas falaram que estavam recebendo jovens R1s, elas não têm duas fisioterapeutas chegando porque elas marcam a última turma da fisio, então, elas não tiveram fisioterapeutas, elas receberam assim como teriam recebido fisioterapeutas os colegas que chegaram de R1 ano passado e participaram do processo, das atividades e tudo mais, porque a nossa residência ainda por cima tem essa característica de ser realmente uma grande equipe de profissionais de diferentes graduações trabalhando verdadeiramente juntos, tanto no bastidor quanto ali na prática e eu espero que isso tenha ficado realmente registrado na vida de vocês. Essas são as minhas palavras finais, eu não vou deixar vocês falarem muita coisa, eu vou deixar a Thaynã porque eu tenho certeza que ela tem algo muito mais bonito para dizer ainda para ela dar uma encerradinha nesse episódio, depois eu deixo vocês duas darem um tchau, falarem alguma coisinha, mas vou deixar a Thaynã falar primeiro. Tata, nossas últimas palavras para o episódio, porque as últimas finais é semana que vem que vem lá na formatura. Estou emocionada, porque eu acho que é o que você falou mesmo e assim, uma coisa que me marcou, eu botei um lembrete fixo para todos sempre que tudo passa e isso para mim é muito importante, a gente está falando sobre esse fechamento e de como a gente pode olhar para tudo que passou por esse processo, por esse ciclo na nossa vida e poder se orgulhar de ter feito o melhor que a gente poderia. eu tenho certeza que você e eu e eu te agradeço muito, acho que gratidão é a minha palavra principal para essa finalização do episódio e também do ciclo, porque você é que me deu toda a base para eu poder evoluir no processo que eu estava venciando o tempo todo de ajudar as pessoas que estavam vindo e eu me orgulho de a gente ter dado o nosso melhor o tempo todo em todos os momentos desde que eu comecei até agora e até a formatura que está chegando na formatura a gente vai poder sentar na calçada lá do Eceu e falar assim gente lembra quando o povo quis expulsar a gente do núcleo 1 lembra quando o núcleo 4 virou 4 e 5 que dividiu os núcleos lembra disso depois dividiu mas sabe uma coisa que me marca muito eu não quero falar nomes de residentes para quem não for citado não ficar chateado mas você vai saber de quem que eu estou falando a gente transformou a vida social de residentes a gente tinha residente carente que chegou aqui e dependia da bolsa para alimentar o esposo a mãe e depois a criança pequena que veio e essa pessoa hoje é funcionária é contratada tem uma vida completa ganha bem sustenta a família os filhos mais o marido e conseguiu construir sua família e também a gente tem residentes que passaram por nós que não tinham qualquer ambição de serem professoras ensinar e acabaram se aproximando disso viraram professoras a gente tem residentes que passou por nós achando que ia trabalhar no HC para sempre que ia ficar lá no no CIR aí um dia falou não gente eu quero abrir minha clínica e foi virar dona da própria clínica a gente tem de tudo na história da residência gente que saiu do estado de São Paulo e foi embora começar uma vida nova no nordeste do país trabalhando direto na atenção básica aí tanta coisa o exemplo da menina que está na DRS a gente realmente só pode se orgulhar mesmo viu Tainá de ter em ciências da implementação Maria também está de olho nas vidas dela de organizar a vida dela por aqui então é uma felicidade definindo as suas linhas de cuidado e daquilo que ela gosta e quer fazer e que está firme naquilo que ela sabe que ela é e que vai ter muito sucesso então muito obrigada Ana de verdade você é incrível de verdade você é a melhor chefe já vou aproveitar e falar isso publicamente já que eu estou tendo oportunidade e eu também só cresci tudo que eu cresci porque eu cresci muito nesses 12 anos que eu estou próxima mais no trabalho com você porque você me deu essa oportunidade muitas oportunidades de crescer de aprender então muito obrigada por todo esse processo que a gente pôde proporcionar para as pessoas que aqui passaram é muito gratificante espero que as equipes como a Paula viu lá no projeto dela todas elas tenham identificado a grande importância da fisioterapia e a Secretaria Municipal de Saúde possa se mobilizar a favor de contratar mais fisioterapeutas para atenção primária e para toda a rede porque é muito importante as fisioterapeutas em toda a rede então obrigado vou deixar primeiro Maria Maria seu tchau para os nossos ouvintes você recomenda fazer uma residência multi? eu recomendo e eu acho que tem que olhar de frente para esse desafio se você tem vontade porque vale muito a pena e no final esse final é ele é o fechamento de um ciclo que traz muita gratidão também como a Tainá falou e você conhece muitas pessoas você vivencia muitas experiências construtivas tanto como profissional quanto pessoa e é isso que eu tenho a agradecer esse momento para me despedir também te agradecer Ana por ter sido acho que além de educadora você também foi muito paciente com a gente você acompanha o nosso processo e reconheceu isso então só tenho a agradecer e agradecer também a Paula e a Tainá por estarem aí junto comigo nesse processo nesse final e é isso que delícia beijo para todos e você dona Paula recomenda fazer residência ou vai direto para o mestrado para o doutorado o que você quer dizer eu acho que cada um tem um perfil cada um tem um gosto e vai se identificar conforme a gente falou os anos vão passando mas sim eu recomendo muito fazer uma residência nos bastidores a gente fala que é resistência porque realmente é uma prova de fogo mas eu acho que a gente sai transformado em todos os sentidos não só enquanto profissional mas também no sentido pessoal então eu acho que a residência por mais difícil que seja ela também é muito fantástica então eu acho que sim vale muito a pena fazer eu recomendo apesar de todas as lágrimas que eu já derramei também eu faria novamente passarei por todo o processo porque é uma oportunidade única de você continuar a informação mas com uma supervisão que te dá uma segurança que isso é muito importante mas também é uma forma são dois anos intensos mas no qual a gente vai poder se identificar enquanto profissional e o mais importante de tudo quando a gente fala de residência multiprofissional é justamente isso de você ter o contato com outros profissionais então hoje eu tenho o prazer de saber que eu sei trabalhar com médico com enfermeiro com T.O. farmacêutico fono enfim eu acho que essa troca tem dinheiro no mundo que paga então realmente eu sou muito grata eu queria registrar aqui também minha gratidão aos meus colegas R2 aos meus R1 que realmente embora eu não tenha sido da FIS e todo mundo sabe que eu tenho carinho ímpar assim por eles que foi um processo muito importante pra mim as nossas equipes que são fantásticas não tem o que falar e a vocês também né porque a gente passa é um processo muito complicado muito difícil mas quando a gente está no ombro de gigantes eu acho que a gente consegue viver mais longe né então Ana é um prazer ter você né que já é tão reconhecida na fisioterapia como nossa orientadora a conselhadora também né conselheira aliás e a Tainá tem uma gratidão também muito especial porque eu sempre gostei muito de pesquisa né e eu entrei na residência pra ter a vivência prática porque eu falei eu não quero simplesmente fazer pesquisa e não entender da realidade mas aqui dentro com vocês eu pude me apaixonar ainda mais pelo SUS e entender o nosso papel né enquanto fisioterapeutas nesse na atenção primária mas também todos os outros pontos da rede mas de fato eu pude entender que meu a gente desculpa a gente tem muita coisa pra fazer e que a gente pode transformar a realidade de diversas formas então eu sou muito grato simplesmente gratidão também a minha palavra superação e gratidão eu acho que isso define a residência então a vocês que estão nos ouvindo façam residência é difícil mas vale a pena tem outros caminhos tem mas a residência é um ótimo caminho pra gente começar na nossa vida profissional e também se reencontrar se for o caso acho que é isso ai muita emoção gente seguinte você é um professor é uma professora tá ouvindo a gente quer se envolver no processo de formação de pós-graduados nível residência ou ainda uma especialização prática acha que você não tem uma boa formação pra ser um supervisor que as pessoas elogiam assim né fica até sem graça mas você quer se formar melhor pra potencializar como eu e a Tainan essa experiência do estudante no ensino no serviço isso vale também para a graduação a supervisão de estudantes de graduação dentro do portal Fizinho Ortopedia tem um treinamento clínico tem um treinamento docente para a supervisão de estudantes gratuito aberto a nossa perspectiva é que quanto mais profissionais professores fizerem esse treinamento mais a gente pode oferecer oportunidades de aprendizado que valorizam o percurso individual de cada um desses alunos e que mostra pra eles a beleza que é a profissão e a interação com os pacientes então quer melhorar seu desempenho como professor treinamento clínico para o cenário da prática é o primeiro treinamento clínico perdão primeiro treinamento docente do portal Fizinho Ortopedia tá aberto e gratuito no portal meninas amo vocês a gente vai ter muita oportunidade de se abraçar e comemorar esse fechamento de ciclo obrigada por esse episódio pra deixar marcada essa história e você ouvinte até o próximo episódio tchau